Fagote, um instrumento clássico bem antigo Ele é um instrumento europeu, já tem 400, 500 anos a origem dele Ele foi aperfeiçoado bastante até chegar nesse instrumento que a gente tem aqui hoje em dia Ele é muito usado em orquestra, mas nesse contexto aqui que a gente está tocando, da música eletroacústica, ele é bem raro No computador, a música eletrônica Agora, tudo junto e misturado Esse foi o som do primeiro dia do evento Onda Sonora na Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMIS Workshops, oficinas, apresentações e outras atividades com foco na música eletroacústica, experimental e eletrônica A utilização de tecnologia hoje em dia é extremamente comum Diferentes estilos utilizam E é muito importante para que o músico continue trabalhando com algo que é relevante para a sua própria época Esse tipo de mistura começou nos anos 50 na França e Alemanha E de acordo com pesquisadores, na música popular, os Beatles foram os primeiros a utilizar essa tecnologia musical Uma grande inovação lá nos anos 60 Criar novas experiências a partir da música Unir estilos diferentes Proporcionar inclusão Essa fusão da música, da eletrônica, no contexto de música eletroacústica, com instrumentos Esse contexto misto, ele é muito rico Porque ele tem muito a acrescentar, muito a trazer de novidade No contexto da música de concertos, dessa produção que é, por vezes, um pouco enrijecida Então a gente se interessa bastante por isso, justamente porque abre um leque muito grande de possibilidades Criatividade que traz novos horizontes, principalmente para quem está começando na música Ouvir música é para todo mundo, entendeu? Não importa o lugar, o espaço que esteja acontecendo, aquele tipo de música E a junção do estilo eletrônico com o estilo clássico é uma coisa que pode abrir novos horizontes para todas as pessoas E a junção do estilo clássico é uma coisa que pode abrir novos horizontes para todos os 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 horizontes para todos Obrigado.